Nos meta na Curaçao Medical Center para servir nossa comunidade com amor. Pensei, boa experiência seca-nos da hobby importante. Para nos cobrindar o melhor serviço, nos que tende tipo. Seja da unha experiência que nos meter melhorar, ofta um complemento para agradecer um membro de nossa família de CMC para um hobby muito bom. Tomem contato conosco. Nos que escutamos. Junto, nos tabai dilante. Junto, nos acerbico amor.